Representando a Secretaria de Saúde de Santa Catarina, Karim Leopoldo explicou aos deputados que o governo do estado já trabalha com o sistema de informações dos pacientes, o SISREG. O único problema é que o sistema não permite o acesso ao público, apenas pode acessá-lo quem tiver usuário e senha. Esta questão precisa ser resolvida para que o estado consiga respeitar a lei. E só quem pode fazer esta alteração é o Ministério da Saúde. O estado já utiliza a ferramenta SISREG como ferramenta oficial de Santa Catarina para fazer a regulação do acesso. Que a gestão da fila é um componente dentro desse processo todo. Então a ideia é que quem estiver utilizando o SISREG não vai precisar se preocupar com a lei. O estado vai capturar a informação e vai publicizar de todos os municípios e tudo mais. Enquanto o Ministério da Saúde não altera o sistema usado em Santa Catarina, a ideia do governo é partir para uma solução temporária. E usar outro sistema para a publicação da lista dos pacientes que aguardam na fila do SUS. Mas tudo isso demora e o prazo para que a lei entre em vigor é o mês de maio. Por isso a Secretaria de Saúde quer estender o prazo para o segundo semestre. É um processo novo e a gente não consegue até metade de maio capacitar o estado inteiro. Então por conta disso a gente vem trabalhando com o Ministério Público, inclusive, no sentido de a gente estender, dilatar um pouquinho o prazo da lei para outubro. E aí com certeza a gente já vai estar publicizando 100% das filas cirúrgicas e de consultas, exames e procedimentos. A lei é de autoria do deputado Antônio Aguiar, do PMDB, que teve a intenção de dar mais transparência aos procedimentos do SUS. Com a publicação dessa lista, todo paciente terá acesso para saber em que lugar está na fila e quanto tempo levará para ser atendido. A audiência pública foi solicitada pelo deputado Fernando Coruja, do PMDB, que quer resolver o impasse e fazer o que precisa ser feito para que a lista seja colocada em prática. A ideia é de que possa se implementar o mais rápido possível. Ver se eles alegam que há tempo hábil em maio, discutir eventualmente alguma alteração, mas nós entendemos que tem que ser feito o mais rápido possível, porque é uma lei de extrema importância para o usuário do sistema de saúde em Santa Catarina.